Olha o Jorge Vinícius chegando na área. Jorge Vinícius, nós falamos dele durante essas duas semanas. É claro, muitas notícias do esporte, mas muitas notícias de Mauro Taliaferri, que está aqui com a gente agora de novo. Muito bom dia! Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Vida longa ao rei Roberto Carlos e vida longa aos palpites de Mauro Taliaferri, que para a nossa felicidade está de volta aqui ao Nova Manhã. Bem-vindo mais uma vez, Mauro. Bom dia para você e a todos que nos acompanham no Brasil, no exterior. Agora vamos ver se a gente consegue chegar ao aproveitamento de 100% na temporada até o final do ano, até o próximo feriado de Natal, hein, Mauro? Está valendo, a partir de agora. Então vamos lá, a gente fala de futebol daqui a pouquinho, mas começamos com o Fórmula 1, porque o piloto holandês Max Verstappen faturou o segundo grande prêmio da temporada de Fórmula 1. Afinal de contas, nós tivemos aí um super grande prêmio ontem em Imola, na Itália, o grande prêmio de Emília Romanha e a vitória, portanto, do holandês, debaixo de muita chuva. Primeiro colocação, então, a liderança e no final da prova a conquista do Max Verstappen. Em segundo lugar, Lewis Hamilton e a terceira colocação ficou para Lando Norris. A próxima corrida está programada para o dia 2 de maio em Portimão, no grande prêmio de Portugal, portanto, realizada apenas, então, somente a segunda prova desta temporada de 2021 na Fórmula 1. Da Fórmula 1 do automobilismo para a Superliga Masculina de Vôlei, o Taubaté se sagrou bicampeão da Superliga Masculina ao derrotar. No segundo jogo, fechou em 2x0 o Minas Tênis Clube. A vitória foi por 3x7x0 com parciais de 25x20, 25x22 e 25x17. Taubaté, então, bicampeão da Superliga Masculina de Vôlei. Agora, futebol e Copa do Nordeste, porque estão definidos os quatro semifinalistas em partidas eliminatórias deste fim de semana. O Fortaleza derrotou o CSA por 2x1, o Bahia goleou o CRB por 4x0, o Vitória venceu Altos do Piauí por 2x1, enquanto o Ceará venceu também o Sampaio Correia por 3x0. E olha só que interessante as semifinais, que serão também jogos eliminatórios. Um jogo só para definir. E os dois jogos serão em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza contra o Bahia, Vitória contra o Ceará. Ceará pelo mando contra o Vitória e Fortaleza contra o Bahia. Possivelmente uma rodada dupla, os dois jogos no mesmo dia. E poderemos ter uma final Bavi, Bahia e Vitória. Poderemos ter uma decisão cearense envolvendo Fortaleza e Ceará. Aí, é claro, o representante do Ceará e o da Bahia também, compondo a decisão da Copa do Nordeste. Esse é o quadro atual com os semifinalistas já conhecidos. O registro aqui rápido nos campeonatos estaduais, eu vou deixar o paulista por último, né Mauro? É campeonato carioca. Fluminense derrotou o Botafogo 1x0. A Portuguesa empatou com o Flamengo 2x2. E o Boa Vista empatou com o Vasco em 2x2. Esse resultado eliminou o Vasco das semifinais. Os quatro semifinalistas do Campeonato Carioca já são conhecidos. Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e a Portuguesa Carioca. No Pernambucano, no Clássico Náutico, ganhou do Santa Cruz por 2x1. Deu Timbu contra o Cobra Coral. E o Sport derrotou o 7 de setembro por 2x0. No Mineiro, gente, mais um vexame do Cruzeiro. O fundo do Poço, para o time da Raposa, não chega ao fim, né? O Cruzeiro perdeu ontem de manhã em Pouso Alegre. Pro Pouso Alegre por 1x0 no Campeonato Estadual. E aí a gente chega no Campeonato Paulista. Onde o Corinthians ontem derrotou oito anos por 2x0. O Santos venceu a Inter de Limeira por 2x1. E Botafogo de Ribeirão. E Palmeiras empataram em 0x0. O Palmeiras jogou com o time reserva. Porque prioriza agora a sua estreia na fase de grupos da Libertadores da América. Mauro Taliaferri, Adriana Couto. Semana essa é incomplicada para o Palmeiras, hein, Mauro? Domingo passado perdeu a Supercopa nos pênaltis para o Flamengo. Quarta-feira perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. Sexta-feira perdeu em casa para o São Paulo. E ontem Ribeirão, jogando no Estádio Santa Cruz, empatou com outro tricolor com o Botafogo em 0x0, hein, Mauro? Teve tudo isso ou é, Jorge? E uma semana só. Uma outra sintonia. Vamos combinar, Jorge Vinícius, que ele estava numa outra sintonia? Estava sabendo, não. Não, né? Mas a questão é a seguinte, Jorge. Daqui para frente, né? Para que a gente ficar ligado no passado, né? Vamos tocar em frente. Daqui para frente, que tem que contar para todos os times, né, Jorge? Como diria o Roberto, daqui para frente. Tudo vai ser diferente. Para todos os times, né, Jorge? Boa, Ronaldo. Pois é. Então, para a gente fechar a jogada, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, Mauro. Jorge Vinícius, com inspiração do Roberto Carlos, falando de esporte aqui para a gente diariamente no Nova Manhã. Até amanhã, Jorge. Obrigado. A gente retorna amanhã. Um abraço e uma boa semana a todos.